O canal nosso não é de comida, é o canal da família, super aleatório, a gente tem um monte de coisa aí. Então, mas como a gente achou muito bom isso aqui, entendeu? Se não, vamos fazer um vídeo só dele. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Eu nunca sei quanto vocês estão assistindo esse trem aí, mas é isso aí, família 3 do MJT com vocês de novo. E quem viu os nossos vídeos aí anteriores desse rolêzão que a gente tá fazendo aqui por Floripa esse ano, nas nossas férias de fim de ano, viu que a gente encontramos um tesouro perdido, um panetone. Que a gente tava levando um balduco, tá? De repente. E vamos falar já, tá? A vovó aqui, que é a dona do panetone, não patrocina a gente, tá? A gente tá falando porque é bom mesmo. E a já queria comer, já direto, eu falei não, vamos, a gente já comeu um pra testar. Pegamos mais um desse aqui, desse pretinho que é o trufado, tá? E tem esse outro aqui que é gotas de chocolate. E também tem o tradicionalzão de frutas, tá? A gente não pegou de frutas, já que não gosto muito de frutas, só eu. Então eu sou vencido pela democracia. Vamos aqui, chocolate tá imperando aqui nessa casa. Tô nas férias. É, mas vamos lá. Por quê? Pessoal, panetone, top demais. Macio, gostoso. Melhor de tudo, barato. A gente tava levando, como eu disse, daquela outra marca lá que eu já falei, não vou falar de novo. Então estávamos levando o dele, a... Vitória. Surgiu. Estávamos levando outro panetone, 34 reais, pessoal. Quando a gente viu esse é 17. Esse de gotas é... Eu acho que é de frutas ou de gotas é 14. E o trufadinho aqui é 17. Vocês viram no começo do vídeo aí que eu já coloquei até os preços pra vocês lá direto do mercado. E assim... Primeiras impressões, nós vamos abrir os dois panetones aqui com vocês. Vocês vão sentir junto com a gente. Ou pelo menos tentar sentir, né? E pela TV ainda não dá pra passar... Sabores. Mas... Fica aí a dica. Eu não sei se esse panetone vende em outra região, tá? Pelo menos na nossa cidade não vende dessa marca. A gente viu, é muito bom, vale a pena. E... E o Vitória tá... É... Ansiosa pra... Pra ver também. Entrei aqui. Já que tá doida pra comer... Eu falei, vamos filmar primeiro. Vocês vão escutar um pipoquinha aqui que tem comida ali no fogão, né? Não é que eu tô doida pra comer. Tá ok, então. Então vamos levar embora. Não tem muita coisa pra comer. Nossa, tem um monte de coisa. Quero fazer um lanchinho. Tem um monte de coisa pra comer aqui, gente. Mentira, a gente tá cheio de coisa pra comer. Mas é que são coisas diferentes, né? É, viagem. Ele pode experimentar as coisas boas. Panetone trufado da Vó Vilza. Tá? Então, ele é feito no Paraná. Apesar de a gente só ter visto ele aqui em Santa Catarina, ele é paranaense. Ele é feito em São José dos Pinhais. E vamos lá. Do ladinho ali, onde tem a rota do vinho, que a gente ainda vai fazer algum dia desses aí. E vai ficar pra outro vídeo. Esse vídeo é de Panetone. Vamos lá. Vixe, tá pipocando a carne. Vai ter que ir lá ver, senão vai secar. Só que eu posso passar. Pode passar aí, Pedrondes, que aqui não é globo, não. Aqui tá tudo certo. Vamos lá, vamos abrir esse primeiro. Pessoal, eu estou lembrando que a gente está no apartamento aqui em Floripa. Não é ilha de Santa Catarina? É, em Florianópolis. Estamos na ilha de Santa Catarina. Mais precisamente no Juvedelite Village em Florianópolis. Então, vem aqui, caixinha de papelão normal. E o de gotas. Por quê? Porque eu acho que é legal. Vamos cimentar. Ó, pessoal. Realmente, ó. O tamanho do Panetone. Com disco a caixa. Com disco a caixa, tá? Essa é a primeira informação. Não cortei. Porque tem marcas conhecidas aí que a caixa é enorme. Quando você vai abrir, é um pãozinho que tem aqui dentro. É. É bem bonito a cara dele, né? Vamos ver aqui como que é o trem. Eu vou pegar aqui. Depois a gente... Tá brincando. Depois a gente vê. Ó. Macio. Maciozão. E, ó. Maciozão. E... Como que é o jeito de cortar? Ensinar a cortar o fundo? Ah. A gente viu no canal. Né? No canal aí de comida. Será que a gente corta aquele jeito? O pessoal falou que tem que pegar a faca e cortar aqui no fundo, sabe? Mas, sinceramente, o marido dela falou que faz assim. Ela não. Ela é que nem eu, assim. Ó. Faz isso. Sem se preocupar com o que vem depois. Ó. E... Parece ser legal. É duro. É duro? É duro. Vamos tirar um pedaço aqui, pra ver como que vai ser. Ó. Vou dar uma cortadinha aqui por baixo. Vou atirar pra vocês verem aqui, ó. Nossa, a sogra tá salivando. Ó. E já todo mundo vai comer. Ó. A gota não é só sujeira, né? A gota não é sujeira, viu, pessoal? Vem gota. Vem chocolate mesmo na gota. É legal. Vamos ver, ó. Dizem que o panetone bom tem que desfiar, ó. Tem uns que vem amassado, memento, né? Então, esse não tá embatumado, ó. Não é embatumado. Esse tá... Realmente tá... Ó. A massinha tá desfiando, pessoal. O cheiro é... Vamos experimentar? Eu não vou comer agora. Faz sem ar, então. Macio demais. Experimenta aqui, Dona. Vem aqui mais um mês de nós dois e a senhora aparece e dá a sua opinião. Vê se é bom. O que a senhora achou? Bem saboroso. O cheiro é gostoso. A massa é bem macia. Não é da tomada, né? Não. Tem uns que perguntam que a gente conta. Chocolate vem tudo... E de marca. Lá cruzado no meio da massa, né? E esse aqui, agora você vê. Você tem a massa e o chocolate separadinho, não é? Muito bom. Marcas conhecidas, viu, pessoal? Muito bom. Tá? Então, assim... Gotas... Eu acho que o gotas de chocolate tá aprovado. Muito bom. O panozinho, a massa é muito boa. Saborosa, macia. Saborosa mesmo. Leve, muito leve. Meu. Acho que faz... Há tempos aí que a gente não comeu o quarentone tão bom. Eu vou guardar de novo aqui. Porque... A gente vai abrir o outro. E pra não perder aqui a maciez do negócio. Deixar de ladinho aqui. Agora. Tá certo. Eu achei um negócio legal na caixa aqui, ó. Primeiro, esse aqui, fala que ele é de fermentação natural. Isso já é legal, que é uma química menos, né? Né, minha luta? É fermentação natural. Ah, tá. A gente fala que é os benefícios da fermentação natural. É a questão de processar melhor do trigo, né? Ah, legal. Além disso... A digestibilidade do trigo. Além disso... É... Receita tradicionalmente italiana, tá? E tem uma curiosidade aqui, ó. O panetone... O panetone, ele saiu... Ele saiu de uma história... É... Uma história de amor. Que foi criado o panetone. Pana Itália. Legal. Lá por volta do século XV, Um rapaz, ele se apaixonou por uma menina. Filha de um padeiro. Porém, ele não provava o namoro. O rapaz, ele se infiltrou dentro da padaria. Do futuro sogro. E... Ele queria surpreender o sogro de alguma forma. Né? E era a padaria do Tony. Tony era o sogro. E aí, vamos lá. É... Aí, o que que acontece? O... O rapaz, de ajudante. Ele aproveitou que ele tava dentro da padaria. Ele foi testando vários tipos de receita. Até que ele conseguiu desenvolver um pão com frutas. Então, tradicionalmente, o panetone é de frutas. Pequenas frutas lá, cristalizadas. E aí, o que que acontece? Então, ele desenvolveu a receita com um pão. Um pão diferente. Uma massa diferente. Pra poder impressionar o sogro. E ele conseguiu. Fez um pão maravilhoso. E esse pão foi conhecido como pão do Tony. Pão do Tony. E aí, ao passar de tempo, ele... Foi, né? Acabou sendo panetone. Mas era o pão do Tony. Ah, é. Panetone. Pão do Tony. Era o pão do Tony. E aí... E aí, o sucesso foi tão grande que com o tempo ele saiu de pão do Tony pra pão do Tony. Ah, que legal a história, né? Tá legal. Tá na caixinha aqui. Cultura. Primeira caixinha também que eu vejo que tem história. Mas eu só falo a informação nutricional e merchan. Ou publi, né? Que o pessoal tá falando muito aí. Vamos lá. O esquema aqui é o mesmo. O tamanho, ele também é incondizente aí com a caixa. Também não perde nada pro outro. Ele parece um pouquinho menor, né? Um pouquinho coisa. Mas acho que é porque ele é trufado. Acho que desce um pouco a massa, né? Ele não desenvolve. Um pouquinho a coisa melhor. Que o recheio dá uma segurada no preço também. Só que ele não vende por tamanho, né, pessoal? É por peso. Então por peso não perde nada. Esse aqui é o padrãozinho, 400 gramas, tá? Ele parece... Pode pegar assim. Ele parece que tá mais úmido. Mas, ó. Maciez igual. Veja aí, um monte de chocolate, meu Deus. Aquele era do quê? De frutos? Não, de gotas de chocolate. Só que esse aqui é trufado de chocolate. Ah, tá. Esse aqui... Aquele ali era só gotas. Esse aqui é gotas e trufado. Ih, eu rasguei o pouquinho errado. Aqui, ó. E agora... Vai. Nossa! Feita assim mais. Parece um bolo, né? Ó. Hum, bolo. Pesadinho. Mais uma vez. Teste de maciez. Ó. Lembra do céu. Tá macio o negócio? Tá chique. Não, a pena que essas coisas só tem final de ano, só. Ah, tem o ano inteiro, né? A gente que decide comer só uma vez por ano. Não, mas você não acha panetone assim no mercado, todo ano. A gente teria que fazer. A gente tem que comer um desse todo mês, a gente não passa na porta. Acha mais do que é fabricado do mercado, o ano inteiro. É, do mercado é seco, a massa não é legal, não. Eu não gosto. E pra não comer, você não comer. Esse de fábrica já é mais... Esse aqui, ele tá muito com cara assim de panetone gourmet, pessoal. Então, vamos lá, de novo, a carinha dele. Não vi como ele tá, mas ó. Olha isso. Chocolate puro, pessoal. Meu Deus. Ó, amor. Olha aí, ó. Gente, ó, galera, não é rabisco de chocolate, não, ó. Ó. Olha aí, só. É chocolate, pessoal, olha aí. Vai atropelar o aparelhão? Vai atropelar? Meu Deus. Vai atropelar? Chocolate bom, hein? Olha isso. Olha isso. Chiquérrimo, guarda pra mim esse pedaço aí. Tem vários aqui. Esse é meu. Deixa esse pedaço aí. Deixa aí. Você não quis o de gordo, não quis o recheio. É, quando come, tem que comer coisa boa, né? Oxi. Segura o lado inteiro. Olha só. Mas surpreendeu, né? A gente resolveu. A gente não é... O canal nosso não é de comida. É... O canal da família. Super aleatório. A gente tem um monte de coisa aí. Então, mas como a gente achou muito bom isso aqui. Entendeu? Se não, vamos fazer um vídeo só dele. Uhum. Vamos começar lá pelo mercado. Vocês viram que tem um takezinho aí no começo. Olha, ele falando de boca cheia. Muito bom. Ele é mais molhadinho que o outro. Mas é muito bom. Muito, muito, muito. E é chocolate de verdade. Não é só sujeira de chocolate, não. Olha isso. Caraca, hein? As gotas de chocolate, elas derretem no dedo. Vou comer de sobremesa da janta hoje. Olha isso. Vale muito a pena, pessoal. Vai descer, filha? Onde você vai? Isso aí? Isso aí? Pode falar, Dami. Isso aí com uma bola de sorvete, hein? Pelo amor. É? Um veneno. Fica uma tentação. Depois eu vou pesquisar. Ver se eles vendem isso na internet. Se tiver vendo online alguma coisa dessa marca específica, eu vou redes sociais, essas coisas. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou vai aparecer embaixo aí pra vocês. Mas que na caixa, na caixa pelo menos não tem nada de redes sociais, não, pessoal. Eu vou procurar. Se tiver, porque vale muito a pena. E se tiver na tua região, vendendo aí no mercado, meu, pode comprar sem medo que dá de 10 nas marcas mais pioneiras aí do mercado. Vale muito a pena. Chama Vó Vilza. Vó Vilza. De fermentação natural. Feito em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. E tem o que mais chama a atenção é a qualidade e o custo-benefício. Incrível. Incrível, incrível. Pronto. Véu. Agora o preço. Tchan, 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 tchan. Já passou. Já? Eles já sabem do preço. Quanto que é? Se eu não me engano, acho que é 14. O de gotas. 14,99 e 17,99. E 17,99. Não é caro, hein? Eles já viram. A gente tava vendo um de gotas da marca conhecida, 34,99 lá no mercado. É. Aí na hora que a gente bateu esse, 17,99, o santo da economia desceu, iluminou as nossas cabeças e falou, leva. Leva pra você economizar seu dinheiro. A gente deixou lá no meio caminho, né, amor? A gente voltou e deixou, guardou lá onde tava. Pra pegar o da vó. Eu falei, a vó, não é coisa de vó, é bom, né, vamos testar. E deu certo. Porque eu tava precisando de um dinheiro, eu esqueci, eu tinha saído e eu tinha esquecido o meu chinelo. A diferença do panetone, eu comprei o chinelo. Deu pra aproveitar ainda. Não tá aqui o chinelo, não é? Tá no teu pé? Não, não. Não. É, lá tá perdido. Mas é um chinelo. É um chinelo daquele de borracha conhecido também, não posso falar o nome. É. É. Mas é isso. Bom, o meu pedaço vai ficar pra depois da janta. Mas o Vitor aprovou, a mãe aprovou. Sim. Eu já comi no outro dia, né? O outro dia a janta comeu. Então não é a primeira vez. Eu já sei que é bom. A janta, a gente comeu um trofado, como eu falei pra vocês. E é isso. Eu vou guardar pra manter. Ó. Ó. Cuidado. Olha isso. E a macieira. Olha a cara disso. Ó. Gente. Meu Deus. Vocês não tão sentindo, não. O trem é bom demais. Pra quem gosta de panetone. E aí pra quem não gosta, né? Do chocolate. Como eu disse. Ele tem a versão de frutas tradicional. Tá. Não tá aqui. A gente não comprou. E assim. A gente quis testar os de chocolate. Porque frutas... Vários tem frutas, né? Agora chocolate a maioria vem só aquele rabisco, né? De chocolate. E pra gente quisesse pra ver se realmente vinha chocolate. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que que a gente só come uma vez por ano, né? Pode acreditar que no Natal a gente não vai comer. Porque já comemos aqui. Olha só a informação nutricional. Uma fatia de 80 gramas. 271 calorias. 42 gramas de carboidrato. Então isso aqui não é pra ficar comendo nem todo final de semana. Todos os dias. Nem todo final de semana, nem todo dia. Porque muito carboidrato. E esse aí? Esse aqui é o trufado. Então assim, o valor calórico. Esse aqui tem 297 calorias. Tem mais? 297 tem 39 de carboidrato. Caraca, e de sódio? 86. Então assim, tem mais caloria, mas tem menos carboidrato. Tem mais carboidrato e um pouquinho menos de carboidrato. Ou seja, fica bielas por elas, né? Os dois são maravilhosos. Quem gosta de muito chocolate vai de trufado. Que é uma excelente pedida. Agora quem gosta de chocolate, mas não quer aquele exagero, aquela explosão de chocolate na boca. Vai com gotas aqui que você não se arrepende. Exatamente. Então quem quer emagrecer... Não coma. Quem quer emagrecer não coma. Tá? Se comer, cobre uma fatia. Demorando, o que que tem, né? Pra quem quer emagrecer não coma. Nós escolhemos comer aqui na viagem. A gente não vai comer no Natal do Ano Novo. Mas tem pessoas que vai guardar pra ter essa experiência, essa oportunidade no Natal ou no Ano Novo. Então assim, a informação custo-benefício, excelente. Mas pra quem quer emagrecer, não pode ficar comendo sempre. Tá passando um tubarão na tela de vocês. Mas quem tá de férias, né, Vitória? Quem tá de férias, quem quer comer no Natal, pode, né? Pode comer um pouquinho, né? Come, pessoal. Depois procura nutricionista, tá? Depois na Resolve. Entra na rede social da Jaque lá. Ela é nutricionista. Faz uma consultoria pra vocês aí e ajuda. Eu tô engordando, ela emagrece. Vocês. Eu só dou dica pra engordar. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, dois panetones incríveis. Muito bom, excelente qualidade, custo-benefício. Ótima opção. Até pra presentear, né? Eu acho que quem recebeu um negócio desse aqui vai ficar muito feliz. Um panetone com presente. Eu tô achando até que eu vou levar um desse pro meu pai e tua mãe, né? Porque vale a pena. Ele gosta de chocolate? Nossa, ele vai nadar no mês estranho. É isso aí. Vamos terminar a janta. Vamos terminar a janta. Vamos tomar banho. Vamos ajeitar as coisas. Que nem eu falei, a gente tá aqui no hotel ainda. Então, vocês sentiram falta do hotel aqui no vídeo? Porque ele tá lá brincando com os amiguinhos na recriação. Tá muito moço já. Tá grandão já. Já tá com os amiguinhos, né? Conheceu a galerinha aí hoje. Teve muita troca de gente aqui no hotel hoje. Muita gente foi embora. Muita gente chegou. E é isso. A gente tá aqui já há alguns dias. E o hotel, cada dia que passa, ele tá conhecendo gente diferente, né? E ele se enturma super fácil, assim. Com o mercado agora. E tá bem legal isso. Essa fase, a fase dele é diferente. Gostoso de ver. Logo, logo é a vitória. Daqui a pouco... Em breve. E falar, falou de buscar o hotel. Olha, já pegou o chinelo já. Ai, ai, ai. Bora, bora lá, gente. E é isso aí. Vai ser. Já terminaram, já? No vídeo? Só de coisar, só. Só de experimentar. Vai guardar na mala, gente. Agora vai fugir. Suta retônica, bora. Quem lembra do ano passado? A Jaque filmando, a gente tava a Jaque filmando. Ah, tem meu short dela pegando, meu chocolate pegando. Um barulho de pacotinho. De repente, sumiu o chocolate. A vitória. Só apareceu o zóinha, assim, na porta. Aqui, ó. Ah, é verdade. O chocolatinho. Agora é o panetone. Agora é o panetone. É o pan do Tony. Ah, é verdade. É isso aí, pessoal. Fiquem com todas as amacetes. Quem gosta de chocotone ou quem gosta de panetone? O que vocês preferem? Panetone de chocolate, né? Não, chocotone ou panetone de frutas. Não, mas aqui o italiano tá chamando de panetone os dois. Então, mas quem gosta? Quem gosta do panetone? Mas tem gente que gosta de chocolate e gente de fruta. Vamos saber qual que a maioria gosta. Mas isso é tudo panetone. Não tá escrito chocotone. Chocotone acho que é a marca do boto lá, que implantou nas nossas cabeças. Será? É igual o xerox. Quando você vai fazer uma cópia, você não vai fazer um... Você não chega numa papelaria, viu? Pelo gentileza, eu gostaria de uma fotocópia desse documento. Não, me dá um xerox. Gente, não, eu quero comprar bombril. Não, você vai chegar no mercado e falar, não, eu quero a esponja que do lado é espuma, que é misto, palha de aço. Não, você quer bombril. Então, chocotone, panetone, ó. Tá escrito aqui, padrões e receitas italianas. É uma coisa legal, porque aqui no sul a influência europeia é muito grande, né? A gente foi ontem numa sorveteria e a gente não filmou pra vocês. Porque eu, sinceramente, eu tô com a sinusite um pouco atacada. Um pouco muito atacada. E ontem eu não tava afim de filmar. Mas a gente não filmou. Então, se der tempo, a gente vai voltar lá. E aí a sorveteria italiana, a receita italiana, porém, com as adaptações das frutas brasileiras, né? Frutas tropicais. E... Pum! E pum! Soltou? Tá só saindo. E é isso. E... E é assim que a gente termina o vídeo. E quem contou isso com Deus? Pede o like. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso... Do nosso... Como é que fala? Conteúdo. Do nosso review dos panetones aí, da... Vó Vilsa. Excelente dica pro clandiano. Fui. Tchau.